A CIDADE NO BRASIL Só veio mesmo a peneira E no meio do mato é que ficavam bem Ele só quer governar É frio e tão elementar Aristocracia nem sempre é assim Um mistério como não via Na Mesoamérica sem imperfeição A quinta essência só enchi Ok, este é o verdadeiro eu Não este, é este, não este Vencedor, falhado Ok, estão a ver este palácio? Lá adentro estão todos as minhas ordens Reparem Mordomo Chef Cantor da casa Oh yeah O serrano deste país é o maior Ninguém lhe chega ao pé Pela omegão alfa de aze É que a perfeição assim Desde o princípio até ao fim É que a perfeição vai sempre ter Mim Quem é ele? Cuscoooor É o seu nome Pela rei e senhora Cuscoooor É o homem e a hora Cuscoooor Yeah Não é o homem e a hora Estragaste o meu passo Desculpe, mas estragou o passo do Imperador Desculpe Onde é que ias? Cuscoooor 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 É o seu nome Cuscoooor Não é o homem e a hora Cuscoooor É o homem e a hora É o homem e a hora Cuscoooor Oh yeah Ow Boom baby